A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu já sou com fé, se trará, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será quanto antes o amor. Amém. Que notícias e não de nós? Que notícias e não de você? Eu já soube ao olho do meu coração. Amanhã depois da minha hora existir uma alemã de um gosto do sol. Eu me em qualquer qualquer hora, eu me em qualquer direção. Sei que nada será como o amanhã e o amanhã Que notícias, que notícias então de você Sei que nada será começado amanhã ou depois do avião Desistimos na boca da noite e no rosto do sol A gente não tem nada, não tem nada, não tem nada E aí fina feira pa, até a fama feira pa fina feira pa, fina feira pa